A Ateliê na TV Aqui com a nossa querida Paula Bom dia, acordou cedo pra estar aqui Cedinho E me fala um pouco da peça Paula Pra quem tá chegando agora e não viu ainda Eu até queria pegar aqui dobra pra me mostrar Pega ali pra mim, Marco, por favor, o Marco pega pra gente Aquela estampada Que daí eu mostro pra elas o que que é Tá aqui, ó, bem dobradinha, ótimo É, ó, o que a gente vai fazer é uma eco bag Porém, gente, olha só Ela fica dobradinha assim E a hora que a gente Desdobra, olha como que ela fica E daí ela tem o fundo Aqui uma caixinha de leite diferente Do tanque a gente faz Então, e bem rápido aí Para o pessoal fazer Que tipo de tecido? Porque não tem forro, não tem nada? Não tem forro, mas eu vou ensinar elas um acabamento Bem assim, dentro dela É isso que eu quero mostrar Ah, é o segredo Acabamentinho, ó, todo acabado Não tem uma costurinha aparecendo É francesa? Não tem nada A costura francesa Tudo Que legal Então aqui vocês vão usar somente o tecido de fora E aqui que a gente faz a alça, né? É no jeans ou é tecido que imita o jeans? É, esse daqui, esse o estampado É uma sarja impermeável Isso é legal, né? É bem legal E aqui eu usei um jeans, tá? Um jeans normal E aqui, o que eu estou usando? Eu peguei uma lona estampada É como se fosse um algodão cru, mas grosso, né? Ah, talvez por isso não tem forro Que ela dá uma estrutura melhor Isso, ela já estrutura E daí aqui eu peguei também uma sarja Uma lonita, ó Para a gente fazer a alça Sempre materiais um pouco mais fortes, né? Do que a gente fazer só com o tecidinho O tricoline Porque vai ser uma eco bag Que a gente vai carregar coisas mais pesadas Então não daria para fazer só com o tricoline Ou massagem Até dá, mas aí você tem que também Calcular Vai ficar molinha, né? É, vai ficar molinha E assim, não vai dar para pôr tanto peso Que a gente colocaria no material mais pesado Perfeito Tá bom? Então bem fácil Medidas Vou passar Que elas amam, né, Doutor? Sim Não tem molde E daí as medidas Então, ó Como eu vou usar só um tecido aqui Tá? Então pode fazer, hein, gente? Não se prendam ao material Faça um algodão cru Compre um algodão cru mais grosso Tá? E daí vocês conseguem fazer Aqui eu cortei, aqui, ó Na minha largura Quarenta e sete centímetros E cortei aqui no total No total, ó Um metro, tá? Ai, Paula Eu não tenho um metro Corta duas vezes de cinquenta Quarenta e sete Por cinquenta Só que daí vocês vão ter uma costura aqui no fundo Vai aparecer Tá bom? Então não tem problema nenhum Tá? Então vocês fazem a costurinha no fundo E aqui pra gente preparar a nossa alça Eu cortei doze centímetros aqui, ó Na altura E aqui na largura Os quarenta e sete Eu gosto de cortar sempre Dois centímetros a mais Eu vou mostrar pra vocês aqui Pra facilitar na hora da costura E é só isso, Doutor Que fácil Que tem pra elas cortarem Tá? Bem fácil A aula, podemos dizer que é uma aula pra iniciante, né? Uma aula pra iniciante Legal E costura as retas, né? Dá pra elas treinarem O que que a gente vai fazer aqui, ó Aqui, ó, nessa parte Eu gostei Eu gosto de vir aqui, ó E marcar um centímetro e meio Tá? Então fiz um risquinho aqui com a caneta que apaga Uma caneta aí pra vocês Um centímetro e meio Vim aqui Marquei o meu meio Tá? Marquei o meio aqui certinho E daí, gente Aqui tá o segredinho Pra gente fazer essa alça no meio, Doutor Então, ó Marquei meu meio E vou marcar sete e meio para um lado Sete e meio para o outro lado Total, ó Quinze centímetros A largoria da nossa régua aqui de patchwork Faz isso, essa marcação Nos dois lados Nas duas extremidades Nas duas extremidades a gente faz Aí a gente vai pegar aqui, ó A nossa sarja Põe direito dela Com o direito aqui, ó Do nosso Da nossa lona A sarja tem direita? Não parece, né? Não parece porque ela é preta, Doutor Mas ela tem um lado que a trama é mais fechadinha, sabe? Então É bom dar uma olhadinha nisso Tem umas que é difícil a gente Descobrir aí que lado é Colocou aqui, ó Direito com direito A gente vai costurar onde? Vai vir costurando aqui Retrocesso Vem Vai parar naquela primeira marcação que a gente fez Aqueles 15 centímetros que eu marquei Aqui no meio A gente não vai costurar Então retrocesso Vem Retrocesso aqui no final Começa daqui de novo Então a gente pula Esses 15 centímetros Que a gente marcou aí no meio Tá? Então, ó Um retrocesso aqui E vem seguindo o risco Bem que você falou Também pra iniciante Porque, ó Vai costurar retinho, né? Em cima do risco Chegando ali, ó Na minha marcação Retrocesso Corto minha linha Continuo aqui, ó E vou pular meus 15 centímetros E retrocesso aqui no começo A gente fala muito de vender as peças Né, Paula? Mas só pra dar de presente Com certeza Vai ser muito mais barato Do que eu comprar algo por aí E muito mais atrativo Porque vai ser uma peça útil Uma peça linda E que não gastei tanto material Assim, nem tanto tempo Pra produzir ela, né? Pensando em presentes Pro final do ano, né, Paula? E uma peça única, né, Doutor? Sim Porque a pessoa não vai ter igual, né? Ninguém vai comprar igual Pra dar Eu falo que o artesanato Tem esse diferencial Então tem pessoas que Realmente fazem Por hobby, né? Mas eu falo que Só da gente economizar nos presentes Você já tá, né? Você tá ganhando Já tá ganhando Porque você deixou de gastar mais, né? No caso Ah, tem que dar 10 presentes Aí eu vou gastar Isso 70, 100 reais cada presente Porque por menos 70 reais Você me desculpa, Paula Não tá dando pra comprar Uma coisa legal Não acha mais nada Assim Tirando o xing-ling Que ninguém merece, né? Nada contra Ah, então Mas aí depois você dá A pessoa fica falando mal, Doutor Então vamos fazer mais Ainda tem isso, né? Dá de presente e dá reclama Então é melhor a gente fazer o presente, né? Também acho A pessoa vai ficar feliz E por isso que eu acho Que a costura criativa tá Cada vez crescendo mais, né Doutor? O que a gente vai fazer aqui, ó A gente vai abrir a costura Do jeitinho que eu tô fazendo aqui, ó Vocês vão abrir essa costura E aqui, ó Pra gente dar esse acabamento bonitinho O que a gente vai fazer? A gente vai dobrar, ó Isso daqui Vai dobrar Vai arrumar aqui bonitinho E vocês vão vir passando Uma costurinha aqui, ó Exatamente nessa dobra Porque eu tenho um toque De acabamentinhos bem feito Doutor Mesmo que seja parte Você vai rebater toda ela Pra ela ficar dobradinha Isso E assentada, vai Pra ficar um acabamento Bem feitinho Enquanto ela vai costurando Vamos colocar o nosso The Instagram Vamos descobrir De que parte do Brasil Estão acompanhando O nosso programa Até porque eu vou dizer pra vocês, hein? A Paula acordou cedo E a Tânia fala assim Essa Paula é um show do Tânia Eu adoro as bolsas que ela faz Os professores de hoje estão maravilhosos Diz a Margarida Um beijo pra você Cláudia XP Que delícia assistir logo cedo Minha professora preferida Ah, beijo, Cláudia Beijo, minha amiga Iracy Lindo esse porta-panetone Mas eu tô aguardando também Ansiosa a bolsa da Paula Kondo Diz a Iracy Um beijo pra Iracy Claudinha Que acompanham pelo Canal 9 Lá em Brasília E não esqueço de falar De que parte do Brasil Vocês estão nos assistindo, né? Qual é o canal da sua cidade? E aquela Mandando um beijo Pro Marco Venturelli Almeida também Esse professor Tem mãos de ouro Parabenizando você, Marco E você que tá chegando agora Como o caso Da Luvi Lourdes, né? De Barueri Mandando um beijo A Marilda de Serra Negra Diz que acompanha pela Claro Lá na casa dela O Toninho Beijo pra você, Toninho O pai da Tati Rocha Também tá mandando um beijo Eu tenho que falar a mensagem Da SL Peretti Sabe o que ela escreveu? Vai Corinthians! Ela que escreveu aqui Depois vocês olhem lá A fase não tá boa Mas elas tão com a gente Aqui apoiando Obrigado, viu? Então, ó Vocês vão fazer, então Costurinha aqui Dos dois lados Aquele acabamentinho Que eu fiz No preto não, tá, gente? Só aqui, ó Na parte estampada E daí agora, gente Olha só Vocês vão colocar Ela aqui Desse jeito E nós vamos fechar Para a lateral Nós vamos fazer A costurinha francesa Tá, então, ó É bem importante Vocês virem aqui, ó E juntarem Essa costurinha aqui Bem certinha Avesso com avesso mesmo Avesso com avesso Dotan já tá craque Na costura, né? Vocês viram que ele Já até sabe O nome das costuras E daí aqui, ó Nós vamos passar Uma costurinha Menos de um pezinho De máquina, tá bom? Porque depois A gente vai virar E vai passar Outra costura Então, vocês fazem Aquela costurinha De segurança Que eu falo Para vocês Que é beiradinha Junta tudo Sempre retrocesso No começo e no final O outro lado A mesma coisa Enquanto ela vai Costurando o outro lado Eu vou pedir Para colocar o Deíssa, como da Paula Porque ela E a irmã dela As duas Paula e Cris Não dá para pensar Numa sem esquecer Da outra Porque já virou Uma dupla aí Tem feito um trabalho Incrível No ramo Da costura criativa Aqui nós temos Algumas opções De peças E eu encontrei Muitas alunas Em Água de Lindóia Falando que fazem Parte do Clube de Assinantes Que vocês têm E que têm feito Peças lindas Elogiaram O trabalho de vocês E como eu sei Que tem muita gente Paula Que acompanha O nosso programa Brasil inteiro E que estão começando Agora na costura criativa O que você indicaria Para elas Seja por hobby Ou até Para aquelas pessoas Que estão pensando Em ganhar um dinheirinho Na cidade delas Em vender umas peças Num horário livre Em fazer peças À noite De final de semana O que você professora Tem enxergado Nesse mercado De costura criativa Que cresceu muito Ao longo dos últimos anos Então doutor A gente tem A comunidade Que você conhece Que é um lugar Onde a gente Preparou um lugar Próprio para elas Então desde aquela Que está começando Na costura Que nunca mexeu Numa máquina Tanto industrial Quanto doméstica Nós temos lá Preparado E fora as peças Então lá hoje A gente tem peças Para aquelas pessoas Realmente que querem Fazer por hobby Então a gente tem peças Desde carteirinhas Necessário Aquelas pessoas Que querem fazer Só aquelas peças menores Que são mais vendáveis Que tem um custo Mais baixo E consegue vender Por um valor Mais acessível Para as pessoas comprarem E desde as peças Mais elaboradas Então a gente tem Para todos os gostos Tem para todos os gostos A gente fala assim Que é uma comunidade Bem completa Então para você Que é iniciante Nós preparamos um módulo E para você Que já está No nível mais avançado A gente traz técnicas Também para elas aprenderem E lá fora os projetos A gente não traz só Os projetos A gente traz técnicas Para elas poderem Envoluir Mas essas bolsas lindas Eu vou conseguir fazer Paula Essas daqui Elas perguntam para mim Você vai conseguir fazer Eu falo vai Águas de Lindóia Fala para mim É verdade Ela sai com a peça pronta Sai com a peça pronta O pessoal nunca costurou E daí você vê assim A satisfação E a felicidade Isso já não tem preço Não tem preço Eu não acredito Que eu consegui fazer Sim você conseguiu fazer Então eu falo Que a gente Além da gente ensinar A gente está aqui ensinando Mas a satisfação De saber que a pessoa Conseguiu É uma troca É muito boa E lá dentro É uma troca De pessoas com o mesmo interesse Com o mesmo interesse De costurar De fazer Então elas Tem um bate-papo Muito bom E daí Doutor falando Já da comunidade Nós começamos hoje Quatro lives Gratuitas Para elas Então começa hoje Entra aí no meu Instagram Vai aí no link Do meu Instagram Faça sua inscrição Uma das peças Que a gente vai ensinar Doutor Essa verde Aqui ó Que linda É lona também? É uma lonita também Que linda Que a gente vai ensinar Essa aí ó Isso É uma lonita também Que a gente vai ensinar Então entra lá Bem bacana E faz Olha só gente Costurei Virei para o lado do avesso O que eu vou fazer aqui ó Eu vou vir aqui ó Nessa parte aqui Vai ser a nossa caixinha de leite Eu vou marcar aqui Oito centímetros Tá? A régua está aqui ó Vocês vão vir aqui ó E vão marcar oito centímetros E vão fazer essa dobra Tá ó Marca oito centímetros aqui Pra gente fazer Essa dobrinha aqui Uma caixinha de leite É um pouquinho diferente Fica com uma profundidade Aí pra parte de dentro Então ó Vocês vão vir aqui ó Noito centímetros E vão dobrar Ah você vai costurar inteira Você não vai tirar aquele Não Um pedacinho dela Da caixinha Não Essa é diferente E daí Lembra que eu costurei lá Pro lado direito ó Aqui está acabadinho Agora eu vou vir aqui Com um pezinho de máquina A largurinha de um pezinho de máquina E vou vir costurando Tudo isso daqui Dobradinho Do jeito que está E claro que enquanto a Paula Vai costurando Nessa máquina Espetacular Eu vou aproveitar Nossa audiência E falar um pouco Dessa máquina Q5 FT Da Maqui Que é o sonho hoje De consumo Pra quem trabalha Com costura Muita gente me pergunta Mas Dutam Eu moro num apartamento Será que eu consigo Uma máquina dessa Como é que é Ela é muito silenciosa Isso é muito importante As pessoas que tem conhecido Conhecem a máquina Costuram nela Se apaixonam Essa em específico Tem nove pontos decorativos Ela tem um motor Direct Drive Que economiza Até 70% De energia Uma máquina Muito silenciosa Uma máquina Forte Resistente Que você consegue Ajustar os seus pontos A velocidade Corte automático De linha Tem remate Retrocesso Posicionamento De agulhas E diversas Programações Da costura A ótima notícia É que a Maqui Tem uma linha Completa de máquinas Tanto que você Que quer uma máquina Reta Overlock Galoneira Transporte duplo Caseadeira Então é muito legal Vocês conhecerem A variedade De máquinas Da Maqui É a Andrade Máquinas Que distribui Em todo o Brasil Nós temos mais de mil Revendas Que vocês vão encontrar A Maqui Perto da cidade De vocês Isso é muito importante Porque eu sei Que tem gente Acompanhando agora Em São Paulo Rio de Janeiro Em Brasília Tem gente em Recife Assistindo hoje Em Manaus E perto da sua casa Vai ter uma Maqui Aí você vai lá Senta Conhece Costura E aí você vai entender Tudo que eu estou Falando Eles também estão No The Instagram E claro que eu tenho Que parabenizar eles Porque foram eleitas Uma das três melhores Distribuidoras No Brasil inteiro Pela Cisma 2023 Que é a maior feira Do mercado texto Do mundo Então parabéns aí Quando a gente fala De uma premiação dessa A gente sabe que inclui Atendimento Inclui muita coisa Então parabéns Andrade Máquinas Por esse prêmio E por essa máquina Que a própria Paula Pode falar melhor que eu Como é bom a gente Poder ter recursos Como máquinas dessas Para poder costurar Eu falo que Depois que você Sentar numa industrial Você vai fazer Você vai vender 20 bolsas Para você comprar Uma para você Vale a pena Vale muito a pena A primeira que eu comprei Doutor Uma amiga minha tinha Aí ela me chamou Na casa dela E falou assim Ah, senta aqui Experimenta a máquina Pronto Costurou E no outro dia Eu falei Não, peraí Vamos lá ver O que a gente pode fazer Para comprar uma E as minhas alunas também Antigamente no meu ateliê Era tudo doméstico É, tinha esse Ainda preconceito Em relação ao industrial Mas está mudando muito Nossa, daí Todo mundo que senta Numa Ah, eu quero uma industrial Agora É viciante Já vou falar que é viciante Olha só, gente Costurei tudo aqui O que vocês vão fazer Aqui, ó Nessa parte preta Vocês vão virar E vão dobrar Aqui, ó Mais ou menos 3 centímetros Desse jeitinho aqui Tá? Vocês não vão dobrar Até lá embaixo Vocês vão alinhar Vão vir aqui Vão passar o ferro Bonitinho E daí vocês vão dobrar Mais uma vez Chegando aqui, ó Bem naquela parte Que está o seu tecidinho Aqui levantado, ó Vocês vão virar E vão dobrar aqui Mais uma vez Eu trouxe uma aqui, ó Bem passadinho Para vocês poderem olhar, ó Que ela dá Se assentada já, né? Dobrei uma vez Dobrei mais uma, ó Assentei Passei o ferro E agora aqui, gente Vocês vão só Abrir aqui Eu gosto de passar Minha costurinha aqui Para o lado direito Pode alfinetar aqui Para quem está começando Facilita, tá? E daí vocês vão vir, ó Passando uma costurinha Toda aqui nessa volta Ó, passei a costurinha Dotã Prontinha, ó Fala esse rapidinho, hein? Ó, aqui ficou a caixinha de leite É o que a gente fala O fundo, ó A hora que a gente coloca o peso E aqui Vou dobrar aqui, ó Para vocês poderem ver Como dobra rapidinho Tá? Então vocês vão dobrar E Dobra Dobra e encaixa aqui, ó Na alça, ó A abertura dela É para encaixar Isso, ó A alça dela, ó Encaixa aqui Para ela dobrar, ó Prontinho, ó Como é que é? Como é que é? Ó Que linda Quando a gente vê ela aberta Assim, a gente não imagina Que ela é feita dessa maneira Olha, agradecer demais A Paula Ateliê na TV E